Mas, outra coisa, como é que você vê a atual Câmara de Laura de Freitas? Eu vi muita porrada, eu já vi muita coisa, essa legislatura que dá vergonha, viu? Com certeza. Pô, gente, pelo amor de Deus, vamos nos conscientizar que Câmara de Vereadores é um lugar sério. Apesar de que alguns, enfim, fica parecendo só que a estrutura tá armada, joga lona, vira circo. Sabe é que lá não tem o Código de Ética Parlamentar? Sério? Sério. Não tem. Tentaram aprovar, algumas vezes tentaram pautar, não sei se foi de propósito, porque ninguém ia conseguir seguir, mas não tem o Código de Ética Parlamentar lá. Então, por isso que, às vezes, a gente até vê essas situações que você tá falando e a gente não vê nenhuma movimentação pra caçação. Porque não tem fundamentação jurídica pra poder caçar. Na verdade, é assim, plenário é plenário. Se for decidido em plenário... É, decisão de plenário. Entendeu? Até dariam pra fazer, mas acho que não fazem por vergonha de passar de qualquer jeito, né? Diferente dos empréstimos, que eles não têm vergonha. É questão da caçação, talvez eles tenham. E aí o que é que acontece? Isso que você falou é muito interessante. Não só a legislatura é uma vergonha, como é uma vergonha também a estrutura da Câmara. Aquele local ali é muito mal construído. Primeiro que eu não sei porque tá naquele prédio. Eu queria saber de quem é aquele prédio. Eu acho aquele prédio horroroso. É. Dizem que é de alguém aí. Não sei. É de alguém, não sei. Eu vou pesquisar, eu vou tentar publicizar isso aí. Procure saber e me diga que eu não tô sabendo nem de onde é o Lúcio. Eu também fiquei sabendo. Mas pra gente depois... É, passe, passe. Mande pro Rafael ou você mesmo avisa que você tem nossas redes. Dizem que é aquele prédio de alguém e eu não entendo como é que eles não fazem a reforma lá no centro, que inclusive é o local de maior movimentação da cidade. Ali é. E as pessoas teriam maior acesso. E aí eles fazem aquele local horrível, um cubico. As pessoas não têm acesso à sessão. Eles... Naide já bloqueou diversas vezes a presidente da casa o acesso à sessão por livre e espontânea vontade. Por quê? Por nenhum motivo, porque ela quis. Porque não quer ouvir o contraditório. Agora mesmo eu nem sei qual vai ser minha possibilidade de entrada lá. Porque eu entrei, fiz aquele questionamento, nem sei como é que tá isso. E agora você deve estar barrado pra entrar lá. Provavelmente devo estar barrado. Mas tente, porque o pessoal às vezes tá preocupado em fazer pré-campanha. Às vezes você pode entrar lá, né? Pois é. Aí você fala assim, não, eu tô justamente brigando pra entrar aqui. Sim. Não necessariamente ter acesso, mas ter acesso e entrar, né? Pelo voto do povo. É engraçado isso. E aí essa vergonha, e é isso que acontece, e eles conseguem emplacar uma narrativa bizarra, porque as pessoas vão pra cima, independente. Acontece ali, ah, vereador tal me provocou. Sim, a justificativa é você ir lá e bater nele. É, porque eu acho que... O parlamento não foi feito pra parlar. Inclusive, Loxalope já se envolveu lá com o Embriga. A última foi dele, eu nem me lembro mais com quem foi. Não, teve um agora também. Teve outro agora? Teve outro agora. Mas também virou uma coisa tão banalizada, brigar e bater na câmara de laudo de frente, que quanto mais acontece, a gente não se surpreende, né? Exatamente. Não, mas pior que eu, tava lá, ele foi comigo, eu me surpreendi pela terceira vez. Porque parece que você tá no UFC ali. É, rapaz. É complicado. Se você puxar aí a última sessão, que foi agora essa do empréstimo, no meio da sessão, da sessão, foi pra cima de Tenóbio. MMA, MMA, Lauro de Freitas, viu? MMA, Lauro de Freitas. Prefeito.